Este é o segundo pensamento que mudou minha vida. Não é o que acontece que determina o seu futuro na vida. Não é o que acontece que vai determinar o seu futuro. É o que você faz a respeito do que acontece. Veja o que acontece com o veleiro. Não é a direção do vento que determina o seu destino. É a posição das velas. Então entenda o que até crianças entendem. O mesmo vento sopra para todos. É o mesmo vento que sopra para nós todos. O vento do desastre, o vento da oportunidade, o vento da mudança, o vento que nos derruba. Vento favorável e o desfavorável. O mesmo vento sopra para todos. O vento da economia, o social, o vento da política. O mesmo vento sopra para todos. A diferença está onde você chega em dois, quatro ou cinco anos. A diferença está na chegada e não na direção do vento. E sim na posição das velas. A aprendizagem é isso. Posicionar melhor as velas neste ano do que no ano passado. Nos primeiros seis anos de minha vida econômica, eu quebrei. Nos seis anos seguintes, fiquei rico. Vocês perguntam se a oposição chegou ao poder. Não, não, não. Não é uma mudança política. Esta é a mudança que mudou os segundos seis anos da minha vida econômica. A mudança da minha filosofia. A posição das velas do pensar melhor. Corrigir os erros do passado e escolher novas disciplinas para o futuro. É tudo o que preciso fazer ao final dos primeiros seis anos. Corrigir os erros do passado e adquirir novas disciplinas para o futuro. E toda a minha vida mudou. Os seis anos seguintes foram totalmente diferentes dos primeiros seis da minha vida útil. Adivinhem quem pode fazer isso? Qualquer um. Você pode ir pelo mesmo caminho pelos próximos dois anos como seguiu nos dois anteriores. Mas se você quiser, talvez tudo esteja bem e você não precise mudar. Mas se você quiser mudar, é preciso começar hoje. De modo que os próximos dois anos sejam drasticamente diferentes dos anteriores. E qualquer pessoa que deseje pode fazer isso. E pode fazer isso entre os 40 e 43, ou entre os 13 e os 50. Pode mudar entre os 60 e os 62. Qualquer dois anos ou cinco anos. Se você quiser mudar radicalmente, você pode. Se você quiser. Não é nada escrito, não é uma lei. O nome disso é oportunidade. Mas se você não souber que pode mudar, se você não souber que pode mudar drasticamente sua renda, seu futuro, sua saúde, seu casamento, mudar tudo. Se você não souber disso, e algumas pessoas continuam, ano após ano, após ano, após ano, sem grandes mudanças. Simplesmente porque não teve na aula, não leu o livro. Nunca foi a um seminário. Nunca fez uma descoberta. Nunca buscou o conhecimento que pode fazer a sua vida melhor. E se você continuar assim, tudo bem. A pessoa tem o direito de viver do jeito que quiser. Mas eu quero dizer a vocês que se quiserem, é possível tornar os próximos três anos totalmente diferentes dos três anteriores. E tudo que você precisa fazer é pouca coisa. Agora, vocês percebem que não é a direção do vento que determina a sua renda. Não é a direção do vento que determina a sua fortuna. É a posição das velas. É por isso que estamos aqui reunidos. Talvez eu tenha algumas ideias úteis para vocês. Uma ou duas coisas sobre como posicionar as velas do seu pensamento. Que possam drasticamente fazer a vocês multiplicarem os benefícios dos próximos três anos em comparação aos três anteriores. Portanto, não é o que acontece. Pois o que acontece é para todos. Chevron, anos atrás, contratou-me para a alta direção. Lá perguntaram, Senhor Ron, o senhor conhece o mundo, pessoas? Como o senhor acha que serão os próximos dez anos? Respondi, Senhores, posso dizer, pois conheço as pessoas certas. Todos se inclinaram para ouvir com atenção. E eu disse, Os próximos dez anos serão iguais aos dez anteriores. A próxima estação, depois do outono, é o inverno. Eu prometo que não haverá mudanças. Depois do dia virá a noite. Prometo que não haverá mudanças. Os últimos seis mil anos foram assim. Se vocês quiserem anotar a visão de Jim Rohn sobre os últimos seis mil anos, eles foram assim. Oportunidade misturada com dificuldades. Se estivermos aqui nos próximos seis mil anos e quisermos saber do futuro, eles serão iguais aos seis mil anos passados. Oportunidade misturada com dificuldade. Às vezes, parece haver mais oportunidade do que dificuldade. E às vezes, mais dificuldade do que oportunidade. Mas a mistura é sempre a mesma. Depois da expansão, vem recessão. Mas depois da recessão, vem expansão. Não perceber isso é ingenuidade. Uma vez que vocês tenham compreendido isso, saberão exatamente o que fazer. Saberão exatamente o que antecipar. Por isso, estarão prontos. E aqui está o que vocês leram no meu convite. Para as coisas mudarem, vocês têm que mudar. Eu esperava que o governo mudasse, os impostos mudassem, a economia mudasse, meu chefe mudasse, fosse mais generoso. Eu queria que tudo mudasse. Meu professor disse, não, senhor Rohn, para as coisas mudarem, o senhor tem que mudar. Não deseja tudo mais fácil. Deseje ser melhor. Quando entende isso, mudei o curso da minha vida. Não deseje tudo mais fácil. Deseje ser melhor. E essa é a melhor. Não deseje menos problemas. Deseje mais capacidade. Vocês não precisam menos problemas, só precisam mais capacidade. Não desejem menos desafios. Desejem mais sabedoria. Aceitem o desafio, porque vocês não podem crescer sem desafio. Vocês não podem melhorar sem desafio. Vocês não podem voar sem gravidade. Vocês têm que compreender o desafio. Essa é a chave do desenvolvimento da sabedoria para superar a dificuldade. Não deseje menos desafio. Deseje mais sabedoria. Este é outro pensamento que mudou minha vida para sempre. Vocês podem fazer coisas notáveis, não importa o que aconteça. Pessoas podem fazer coisas notáveis, não importa o que aconteça. Filosofias que mudaram a minha vida.